Fala galera, chegou o dia tão esperado onde as crianças vão conhecer a nossa nova cachorrinha Que ainda não tem nome, então ó, se você não tá sabendo de nada A gente agora tá com uma cachorrinha, mano, aqui nova do canal, a nova mascote do canal E a gente precisa muito que vocês ajudem, dando dicas de nomes A gente já tá lendo todos os nomes que vocês estão enviando Mas a gente pede mais dicas pra que a gente possa decidir no nome dela Então é isso, mano, as crianças estão chegando aqui em casa agora Na verdade eu vou ir buscar eles E aí eles vão tá vendo pela primeira vez a cachorrinha, mano Então se você for não no canal já vai se inscrevendo Deixa o like no vídeo, deixa eu encontrar ela, ó Olha isso, gente, qualquer lugar que eu vou, ela vem junto, ó Eu tô aqui gravando o vídeo, ela tá aqui debaixo da mesa me esperando Eu não sei como ela vai ser quando eu crescer, mas nesse momento ela é muito companheira Então, bom, tô muito ansioso A Júlia teve uma ideia pra gente fazer uma surpresa pra eles Bora ouvir certinho qual foi a ideia que a Júlia teve que eu já nem lembro mais direito Vamos ver aqui com ela Júlia, conta pra gente qual foi a sua ideia pra gente fazer essa surpresa mais ou menos Oi, gente, minha ideia foi a seguinte, colocar a cachorra sem nome, porque ela ainda não tem nome, tá? Já comenta aqui a sugestão de nome falando nisso Colocar ela numa caixa Certo Aí a gente vem com essa caixa e dá pra eles abrirem a caixa Aí quando eles abrirem vão ver que é a cachorra Eles não fazem nem ideia Nem ideia, eles não tem nem noção disso A gente não postou em lugar nenhum, a gente pegou e a gente vai postar hoje No dia que a gente vai mostrar pra eles, né? Sim, eu tô postando agora o vídeo lá no meu canal Já se inscreva lá no meu canal Que lá também tem vários vídeos da minha É verdade Então a Júlia tá postando e é isso aí Então agora bora preparar tudo que eles já estão quase prontos pra gente buscar Galera, ó, então vai ser essa caixa aqui que a gente comprou um ventilador A Júlia vai pôr ela aqui Vai ser um negócio de alguns segundos A Júlia vai colocar e eu vou trazer eles A Júlia vai pedir pra eles abrirem Eles vão abrir e vamos ver a reação Agora deixa eu ver, que ela tá fuçando em tudo Vamos pra lá, mocinha Ela só não responde muito ainda quando a gente chama ela Vem, vem garota Vamos, vai Vem, deixa eu pegar Bora aí buscar as crianças, mano Que eles já estão aqui perto Aí galera, já encontramos aqui com o Arthur e com a Manu Vocês estavam com saudade já de aparecer no canal? Sim Mano, muita saudade Vocês estão meio calados, tô achando Pessoal, olha Tá cansado da escola É, né? Pessoal, olha aqui, deixa eu falar um negócio Fala Mostrar Solta a voz, solta a voz já que você andou sumida Nossa, que isso Arthur que ela tá aí É um negócio que a gente ganha da escola Ah, ganha da escola, a máscara do Brasil Enfim, eu não tava conseguindo colocar, mas eu já entendi É uma máscara do Brasil O que você tá achando? Consegui Fala aí, mano Nossa, pior que eu também tô e a Júlia também tá Eu queria comer o Mac Vixe Maria Será que a gente morre? Nossa, a gente pensou em outras coisas Mas calma, vamos conversar o que que vai comer hoje Tá usando óculos, é tipo um Batman Tá igual eu então Ela é o Batman do Brasil Gostou do seu modelo de óculos, viu? Bem bonito, você gostou do tudo do modelo de óculos? Ó, eles estão descendo do carro agora Pode ir Sobe com ele, acho que é melhor, mano Estão descendo do carro Nossa, mano Obrigado, cara Você se enroscou aqui Eu achei um negócio que eu tava com muito tempo perdido A chave do outro carro Eu tinha perdido Sem querer você se enroscou aqui Agora eu achei Obrigado Cara, ó Eu sei, mas tô nem aí Ó, calma Calma Todo mundo calma aqui Bom, já chegamos em casa agora Calma aí Muita calminha É isso O pessoal falou que tá com fome Tudo mais A gente vai ver o que vai comer Pula aí Tudo esse negócio aí Esse desafio Isso aí é nova É a dele? É nova É uma capa para ele Ó, então chegamos aqui em casa Nada mudou A Julia tá aqui Deixa eu desligar a TV Faz quanto tempo que vocês não vêm aqui? Muito tempo Muito tempo? Não, muito Por quê? Sente os dois ali vão fazer a thumb Né? Ah, a thumb do vídeo Aquela thumb Senta aí Ó, pra ficar bem bonzinho Nossa, amor Como que era aquele negócio lá? Que cachorro que você queria ter Se você fosse comprar um cachorro mesmo? Um Lulu E você? O Lulu da Palmeirão Qual o seu cachorro preferido? Hum, Golden E o seu? Spitz alemão Spitz alemão O dele é Golden Ah, o meu é Golden Mas enfim Então galera A gente vai gravar bastante vídeo O que vocês acham top? Tava com saudade de gravar uns vídeos A gente comprou um ventilador muito top Eu vou montar Não, a gente tá É um ventilador Você vai Vamos deixar eles abrindo Ah, o ventilador? É Gente, não é um brinquedo Mas é um ventilador Vocês passaram calor esses dias? Nossa, eu já tô até com a camiseta do Arthur Passaram muito calor, né? A gente ganhou isso Tem que gravar abrindo Então ó Você gosta de ventilador ou não? Gosto E você? Eu gosto muito de ventilador Vamos deixar aqui Ó, o de errado não está assim Vai, podem abrir aí o ventilador O que que é isso? Sério? O que que é isso? É um cachorro É um golden É um golden É fêmea? É um filhote de golden É fêmea ou macho? É fêmea, ela seca da rosa O que que você achou, Tuto? É um... Muito topo É um... Pega Pega ela Claro que não, é um bebê Agora se prepara, porque a sua casa vai ficar suja Tutu, o que que você achou, cara? Deixa o Tutu pegar o golden um pouquinho também Antes, eu nunca sabia que você ia comprar um mini golden Pega ela, Tutu Quero ver o dia que ela crescer Ela vai ficar gigantesca Pega ela um pouquinho pra você ver Pode pegar ela no marte E aí, mano, o que você acha? Eu acho... Olha que fofinha Muito fofinha Ela já brinca muito Sabe que golden é brincalhão, né? Por isso que você gosta A gente nunca colocou ela na água Gente, agora vamos brincar um pouquinho aqui Elas já estão brincando muito ali O Tutu A golden Não, olha isso O golden tá correndo atrás de todo mundo Tá uma loucura isso aqui O Arthur falou que ficou sem reação na hora Mas agora você tá acreditando, né, Tutu? Cheirãozinha É a primeira golden que você viu assim Filhote é o primeiro golden que eu vejo filhote Pessoalmente, você já tinha visto um golden filhote? Nunca Olha, eu tinha Tem os brinquedos A Julia escondeu os potinhos pra não dar na cara E pra que eu pensava isso? Pra ela pular? Pra ela brincar É ao contrário Você pega na parte preta Coloca ela no chão, Manu Ela já sabe brincar Ela vai morder E você vai ficar puxando de um lado e do outro Mas puxa devagarzinho que ela é um neném, né, ó Isso, vai ficar, tipo, dando uma puxadinha assim, ó Ih, ela quer muito pegar, Manu Ela gostou muito da Manu E de você também, mano Olha lá, olha lá Brinca assim, ó, com ela Isso Dá uma puxadinha de leve assim, ó Olha aqui na coleta Isso, isso É tipo um cabo de guerra Só que ela ainda não sabe brincar, entendeu? É um cabo de guerra Só que ela ainda é muito fraquinha pra brincar Ainda Mas é legal já, né? Eu vou só dar uma puxadinha Olha lá, olha Hoje ela já tá aguentando mais Ontem ela tava soltando rapidinho Olha lá Viu? Galera, ó Dá uma olhada Hora da ração Hora da ração Olha isso Ela enlouquece, né? Ela não deixa nem uma fria Não tem nem... Olha isso, olha isso Não, deixa ela no céu, vai Deixa ela solta pra gente ver o que ela vai fazer Vamos ver O cachorro empiou a cabeça dentro do saco de ração, cara O que você achou disso? Ó Amor, mostra pra eles o que ela tá aprendendo Calma aí, Manu Nossa, ela tá perdendo o saco, Tutu O que você tá achando disso, mano? É pegar, Tutu Pega um pouquinho pra você dar pra ela Ela não morre não, Tutu Ela não morre, Tutu Ela não morre, ela tá pegando Daqui que eu seguro Calma Ela já come direto Ó, agora ela tá pegando aqui Tá comendo Depois ela tá tudo bem Combinada Tá ansioso? Vem, Tutu, põe a mão aqui Cheiro bom Nossa, eu tô derrubando Aí, dá a mão pra ela assim, ó Galera, ó, a Manu tá cuidando muito bem dela Manu, você gostou muito dela? Gostei Tem uma pessoa aqui que tá brincando com ela desde o momento que chegou, que é o Arthur O Arthur amou ela Arthur amou Eles estavam brincando até agora aqui Olha, ela ama eu Ela é muito boazinha, gente Ela é um cachorro assim Gente, ela ama eu Porque ela toda hora ficou olhando Ela desde o mês ficou olhando pra mim, né? E ela é muito boazinha, não é, Manu? Você acha ela boazinha? Ela nem deu uma mordidinha, só lambe Ela só lambe, brinca só E ó, a Manu tá aqui junto com ela E já já, alguns dias ela já vai tá bem grande, né? Por isso que tem que aproveitar ela pequenininha, né? Gente, o Golden cresce muito rápido A gente acha, pelas fotos que a gente viu dos pais dela, que ela vai ser muito grande, né? É, maior que a Manuela Maior que você, Manu, ela vai ser Maior até que o Arthur Maior que o Arthur Ela vai ser maior que você Maior que o Arthur Então, Manu, ó Maior do que todos É Por isso que a gente tem que ter esses momentos da Manu com ela no colo Porque depois ela que vai pegar a Manu no colo Manu vai montar, né? Olha elas, ó Olha aqui, vocês duas pra mim, ó Quando ela crescer, eu posso ficar em cima dela pra mim andar igual de cavalo, né? Claro que pode Só de levinho Imagina ela gigante nadando na piscina Mano, vai ser top Toca aqui Já já, quando ela crescer um pouquinho, a gente vai pôr ela na piscina O que você acha? Eu acho que com uns dois meses já pode, uns dois, três meses Que tal a gente fazer um vídeo ela nadando a primeira vez? Vamos fazer, é óbvio A gente pode fazer assim A gente bota ela em uma bacia bem pequenininha, enche um pouquinho Ela dá uma nadada Que aí ela já dá um... Uma treinada, acho bom a ideia dele foi boa Você pode ver como ele realmente gosta muito da cachorrinha já Porque ele pensou em primeiro ensinar ela a nadar Para depois colocar ela pra nadar Quando eu fiz o tipo de vídeo ela nadando na piscina, eu podia fazer essa primeira vez Eu fiz o cachorro nadando na piscina Bom nome, bom nome Bom gente, então esse foi o vídeo Vocês gostaram muito da surpresa? Fala você primeiro Mano, você amou a surpresa? Eu pensei que era um ventilador na verdade A caixa do ventilador foi muito boa Gente, olha isso aqui, ela encosta a cabecinha dela em qualquer lugar Ela ficou quietinha Ela ficou quietinha, ela ficou E você, fala pra mim, você amou a surpresa? Não tinha a surpresa melhor no momento? Essa daí foi a melhor de todas, um golden, mano Gente, então esse foi o vídeo Meu Deus, a Manoela é louca, pulou Então esse foi o vídeo, gente Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Se você for novo, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreve, deixa o like, compartilha Isso aí pessoal, se inscreve, deixa o like, compartilha Se não dá notificação aí que a Malu tá maluca Gente, quando o cachorro crescer vai ter o vídeo dela nadando na piscina Isso aí, não precisa nem crescer muito É, aí a gente pega uma bacia, deixa ela um pouquinho Aí não, bacia nada Com a banheira, né Porque ela vai ser muito grande E a gente também vai fazer o primeiro vídeo dela entrando na banheira Mesmo, tipo, nadando na banheira É, aí deixa um pouquinho acostumada Depois a gente vai pra piscina Isso mesmo Então é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo Tchau Espero que tenham gostado